Música Em prol das agroindústrias gaúchas, Ijuí, na região noroeste do estado, anuncia que irá criar uma feira itinerante. A Fecolônia será uma oportunidade para as agroindústrias venderem a produção, já que o calendário de feiras no estado foi suspenso por causa das enchentes. As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há mais de um mês suspenderam o calendário de feiras no estado. Da noite para o dia, os proprietários de agroindústrias ficaram sem ter para quem vender. O estoque de produtos coloniais corre o risco de se perder dentro das agroindústrias familiares. Para diminuir o risco, esta comissão formada por representantes de agroindústrias, prefeitura de Ijuí e Ematerascar decidiram criar uma feira itinerante. A feira estadual de agroindústria colonial, ou Fecolônia, irá começar por Ijuí. Em virtude das enchentes, em outros locais, nós tivemos o cancelamento dos eventos. Então, nossos produtores aqui, de toda a região, tem esses produtos, já tem a sua frequência de comércio e nós precisamos criar eventos para isso. Então, essa reunião teve esse objetivo, nós criamos aqui um calendário para ter mais ou menos um evento por mês na região, que é um espaço novo que nós estamos criando, a partir da ideia da Fecolônia, de expor os produtos coloniais, no sentido que as pessoas, tanto da cidade como do interior, podem comercializar, podem usufruir desses produtos que têm muita qualidade, né? E muito nome aqui no nosso município e em toda a nossa região também. Tivemos o contato hoje aqui com a prefeitura de Ijuí e teremos também contato com prefeituras de outras regiões. Já temos um pré-calendário de discussão e os municípios que a gente vai entrar em contato para oferecer a Fecolônia para esses municípios. Olha, eu acredito que seria uma excelente ideia, porque a gente está vivendo aí uma situação meio fora do acostumado, né? E é onde a gente está indo buscar futuras comercializações, né? Onde a gente consiga colocar nosso produto, onde possa agregar um pouquinho mais de valores, onde dá a sustentabilidade dentro da nossa propriedade.